Vamos à resolução? Repare que é uma questão sobre geometria, geometria plana. O enunciado diz assim, o ângulo igual a 5 quartos do seu suplemento mede. Então, aqui estão as alternativas. Letra A, 100 graus. Letra B, 144 graus. Letra C, 36 graus. Letra D, 80 graus. A minha resolução eu coloquei da seguinte maneira. Eu coloquei assim, a primeira ideia. Olha só. Esse ângulo eu vou chamar de X. Aí, quando ele fala assim, o ângulo igual a 5 quartos do seu suplemento. Então, está aqui, o suplemento. O suplemento de um ângulo é o que falta para chegar a 180 graus. Está legal? Então, por isso que o suplemento vai ser 180 graus menos esse ângulo. Beleza? A gente não pode esquecer do parênteses. Tranquilo? Antes de concluir, eu quero comentar com vocês sobre o livro que eu estou vendendo. É um livro de matemática. Está legal? É um livro completo. Ele vai do ensino fundamental até o ensino médio. São todas as matérias do ensino fundamental e todas as matérias do ensino médio. totalmente voltado para os concursos militares, ENEM, vestibulares e concurso público. Está legal? Estou vendendo esse livro em PDF por R$30. Quem quiser adquirir, é só entrar em contato no WhatsApp. 21-97-995-0924. Beleza? Me manda mensagem que eu te passo esse livro. Está legal? Aí, continuando a minha resolução. Então, a minha resolução ficou assim. Olha só. O ângulo, que é igual a 5 quartos do suplemento, que é 180 menos esse ângulo. Agora, desenvolveu. Beleza? Esse 4 aqui, ele está dividindo. Ele vem para cá multiplicar um x. Então, isso vai ficar 4x. Esse 5 vai multiplicar esses dois termos. Então, 5 vezes 180 graus, isso vai dar 900 graus. 5 vezes menos x, dá menos 5x. Está legal? Agora, eu vou pegar esse 5x aqui. Está negativo desse lado. Ele passa para o outro lado como positivo. Então, isso vai ficar 4x mais 5x, que é igual a 900. Fazendo o somatório, isso vai dar 9x. Então, 9x é igual a 900. 9 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, fica 900 dividido para 9. 900 dividido para 9, isso dá 100 graus. Beleza? Então, esse ângulo vale 100 graus. A alternativa correta aqui é a letra A. ... ... ...